Ó Pai Eterno, Pai Maravilhoso, estamos, ó Pai, diante do Senhor mais uma vez para agradecer, para louvar, para bendizer, para enaltecer o Teu Santo, bendito, maravilhoso, glorioso, poderoso e majestoso, meu Pai, mas também para rogar as Tuas bênçãos, ó Pai, rogar a Tua providência em favor desta vida, ó Pai. Ó Pai amado, vem agora abençoar, abençoar, ó Pai, abençoa agora as Suas orelhas, tem agora orelhas abençoadas em nome de Jesus, Pai, abençoa as orelhas desta pessoa agora, abençoa as orelhas desta pessoa agora, declaramos a bênção de Deus sobre as Tuas orelhas agora, na autoridade que há do nome de Jesus, na autoridade que há do nome de Jesus, recebe a bênção de Deus sobre as Tuas orelhas, recebe a bênção de Deus sobre as Tuas orelhas, agora em nome de Jesus, na autoridade que há do nome de Jesus, recebe a bênção de Deus sobre as Tuas orelhas agora, em nome de Jesus, tenha orelhas abençoadas agora, em nome de Jesus. Obrigado.